O que é isso? Eu vou jogar por 3 meses, chego no elo que eu quero e depois perco tudo, vou ter que fazer de novo, entendeu? Então os jogadores estavam dizendo que eles não estão mais tão animados pra jogar ranqueado, que os jogadores não estão gostando mais e que inclusive muitos jogadores estão parando de jogar por conta disso. E vamos lá, a Riot fez essas mudanças de temporada pra tentar aumentar o número de jogadores, então será que a estratégia da Riot estaria saindo pela culatra nesse caso? A Riot pensou numa ideia pra fazer os jogadores se movimentarem mais e no final a galera tá jogando menos? Porque, vamos lá, qual foi a ideia da Riot, né? A ideia genial. Inclusive não é da Riot, é essa ideia da Blizzard, tá? A Blizzard começou com isso. E basicamente eles vinham assim, era uma temporada por ano nos jogos da Blizzard. Só que aí eles notaram que, tipo, os jogadores jogavam muito, muito mesmo no começo da temporada. Então quando começava uma temporada, a galera ia lá e jogava violentamente por duas semanas, três semanas, e depois parava de jogar e ficava o ano inteiro sem jogar mais o jogo. Só voltava a jogar quando resetava a temporada. Então eles começaram a dividir as temporadas deles, ao ponto de, tipo, sei lá, eu acho que o Hearthstone chegou a ter temporada a cada duas semanas, não foi? Eu não sei, mas as temporadas do Hearthstone é muito rápida. Tipo, Hearthstone e StarCraft tiveram as temporadas mais rápidas justamente pra que você chegasse no elo que você gosta e aí você resetasse pra jogar de novo, chegar no elo que você gosta de novo e assim por diante, entendeu? Então eles começaram a fazer isso e eu não sei se funcionou de fato, porque eles estão mantendo isso até hoje no sistema deles, né? Bom, talvez não, né? Porque os jogos da Blizzard não são jogos muito bons atemporais, se você for parar pra pensar. Eram antigamente, hoje em dia eles não são mais. Overwatch também teve um sistema assim. E aí eu pensei, será que isso tá acontecendo com o LoL? Então, será que realmente mitigaram o impacto da vitória nesse caso? Porque antigamente, há cinco anos atrás, quando você pegava uma liga, quando você chegava num elo, isso tinha um significado muito grande. Sabe por quê? Porque quando terminava a temporada, você ganhava uma borda referente àquele elo que você tinha pego. E essa borda ficava com você pelo ano inteiro, em todos os jogos que você fosse jogar. Você ia jogar... Eu acho que aparecia no TFT no começo, mas depois eles tiraram. Mas ia jogar Aran aparecia, ia jogar Rankeado aparecia, ia jogar Normal Game aparecia, ia jogar Modos de Diferença da Riot aparecia também. Então a Riot, ela te dava uma borda e todo mundo queria pegar ouro pra ter pelo menos a borda de ouro. E isso significava muito, tinha muito valor pro jogador. Só que aí a Riot acabou com o poder das bordas, quando eles fizeram que a borda refletisse o elo que você tem no momento. Então, por exemplo, se eu tô no prata, a minha borda é prata. Eu subi pro ouro, a minha borda vira ouro. E sempre vai atualizando as bordas assim, entendeu? Então a bordinha da tela de carregamento era um bagulho mítico, basicamente, entendeu? Os jogadores, sei lá, mano, os caras se destruíam na internet pra pegar as melhores bordinhas, que no caso seriam as dos elos mais altos, né? Então, ninguém queria ficar com a bordinha do bronze ou do prata. Os jogadores sofriam preconceito ao ponto da Riot ter adicionado um negócio pra você esconder a sua bordinha. Naquela época, eu não sei se ainda tem, acho que não tem mais, mas antigamente você podia esconder a sua bordinha justamente porque você aparecia com prata lá no diamante. Aí a galera, opa, esse cara aqui é prata, esse cara não é diamante de verdade não, sabe? O cara melhorou, cresceu, subiu de liga, ou às vezes ele não jogou tanto na última temporada, mas a galera encheu o saco mesmo assim. Então muita gente queria pegar as bordinhas, certo? Mas aí a Riot tirou esse peso, as bordinhas deixaram de ser relevantes. Hoje em dia, as bordinhas são só uma coisa que tá lá, ninguém mais fala muito, inclusive, sinceramente, essas são as piores bordas visualmente que a Riot já pôs. E aí, talvez isso se encaixe também com o ranqueado. Porque se o fato da bordinha durar um ano todo fazia com que ela tivesse um impacto muito grande visual pro jogador, o ranqueado também teria o mesmo impacto, porque você teria o ano inteiro pra você chegar no elo que você queria. As skins vitoriosas, a mesma coisa, né? A skin vitoriosa tinha muito peso, porque era uma coisa que você ganhava uma vez por ano. Quem tinha skin vitoriosa era quem tinha pego ouro ou mais, sabe? Então você vai ver contas aí com a galera com todas as skins vitoriosas, o peso, o impacto que isso tem, né? Só que hoje a gente vai ter agora mais skins vitoriosas por ano, a gente vai ter mais partes de temporada por ano, vai ter resets, e aí entra a questão de você se esforçou, se esforçou pra chegar no diamante, chegou no platina 1, aí acabou a temporada, você foi resetado, e aí você vai ter que começar tudo de novo, entendeu? E aí esse sentimento de perder o progresso é justamente o que os jogadores estão reclamando. Mas será que a gente tem alguma estatística que a gente possa falar, então, que não seja só da nossa opinião, né, se tá dando certo ou não? E aí entra a parte que eu tenho, claro, obviamente. Então aqui a gente tá no ActivePlayers.io. Esse é um site que pega API da Riot, então ele pega e vê. Sabe aquele site tipo op.gg que mostra as contas de League of Legends, mostra quantas pessoas estão jogando ranqueado, quem jogou com o campeão tal e outras coisas mais? Então esse site pega essas estatísticas e ele coloca aqui em números de jogadores. Então ele pega todos esses jogadores, né, que são jogadores de League of Legends que entraram no ranqueado ou criaram conta e jogaram partidas de League of Legends e apareceram nesses sites, né, ou seja, tá na API da Riot, e ele conta cada um como um jogador individual. E ele leva em consideração se o cara jogou por 30 dias, né, ou se ele parou, jogou uma semana e depois não jogou mais, e aí ele conta como um jogador desistente. E aqui você tem, né, tipo, as estatísticas de jogador. Azul é os jogadores do mês, roxo seria os jogadores que estão entrando e saindo, verde seria... eu não sei o que é esse verde, na verdade, é a questão do mês, é a mesma coisa, sei lá. Ah, não, verde é a porcentagem, desculpa. Eu sou burro, mano, tá escrito a porcentagem aqui. Mas enfim, vamos focar no roxo, que é números, né. E esse aqui é o laranja, é o quanto de jogadores máximo teve num dia. Vamos lá. Você deve notar que nos últimos meses, ó, tá tendo mais jogadores ativos do que o normal. No normal do League of Legends é 20 milhões de jogadores ativos, né. Sendo que nos últimos anos e meses, se você for pensar nos últimos meses, a gente teve uma média de 25 milhões, aí em 2022 a gente teve 14 milhões, coisa do tipo. Por que que aumentou drasticamente esses números? Por que que aumentou de 14 milhões esse número pra 25 milhões? E por que que aumentou de 25 milhões agora pra 38 milhões? Então, aqui calha justamente de ser a época que a Riot acabou com a Garena. Antigamente, esses daqui eram os jogadores só dos servidores da Riot, porque essa API tá vindo do servidor da Riot. A Riot acabou com alguns servidores de League of Legends no mundo e pegou e começou a fazer as operações ela mesma. Então, antigamente, quem fazia o League of Legends era a Tencent, a Garena e a Riot. A Riot fazia no mundo todo, a Garena fazia no Sudeste Asiático e a Tencent fazia na China. Inclusive, a Tencent ainda faz na China e esses são os dados do mundo todo menos da China. Infelizmente, a gente não tem os dados chineses do LoL. Mas, de qualquer maneira, esses dados aqui, eles aumentam, tem esse salto, ó, quando acaba os servidores do Garena. Aí a Riot pega e dobra praticamente o número de jogadores. Ou seja, no mundo inteiro de League of Legends, você tinha um número de jogadores que era praticamente o mesmo número ali de pessoas que estavam jogando nos servidores do Sudeste Asiático. Quando eles ativam o Sudeste Asiático pra Riot, eles dobram o número de jogadores. E aí tem aquele drop absurdo do final do ano passado, né, que eu até fiz vídeo aqui e a Riot perdeu 40 fodendo milhões de jogadores. É, meu amigo, pouca coisa não foi. Mas aí a Riot pegou e deletou mais alguns servidores e puxou mais alguns servidores novos aí. Das Filipinas, eu não lembro qual foi o servidor. Foi do Sudeste, Tailândia, sei lá, algum servidor aí. Aí aumentou mais um pouco aqui os jogadores. Mas será que isso significa, então, que mudou, então, o número aqui de média de jogadores? Obviamente que não. Por quê? Porque o site, ele tá se baseando em quem tá jogando há 30 dias. Se entrou os dados dos caras, eles estão jogando há 30 dias. Então, não necessariamente vai aparecer aqui quem entrou 25 milhões de jogadores novos na Liga Fulais, entende? Porque, de fato, entrou no sistema da Riot, mas os jogadores já estavam jogando há muito tempo. Então, tendo os dados dessas contas, os caras, eles contabilizam aqui. Então, eles têm informações bem sólidas se tá tendo números novos de jogadores ou não. Então, vamos lá. A gente teve um aumento na pré-temporada de jogadores, né, que foi do ano passado, que foi uma temporada legal. Eles deletaram, né, o... Eles deletaram o sistema de itens míticos e a gente teve um ganho aqui de praticamente 15, 16 milhões de jogadores novos na Liga Fulais. Bastante gente foi entrar no LoL, mas ainda não compensa os 40 milhões que tinham perdido anteriormente, né? Só que aí, tipo, voltaram a perder esses jogadores depois que eu fiz aquele vídeo também. Então, se a gente teve esse ganho, aí depois, no próximo mês, em fevereiro, a gente perdeu 2 milhões. Em março, a gente perdeu 9 milhões de jogadores. E agora, em abril, a gente perdeu 3 milhões de jogadores. Só que em maio, que é o mês que tá tendo a pré-temporada de meio de ano, né, a Riot ganhou 4,6 milhões de jogadores. Então, quer dizer que essa ideia da Riot de pegar e ficar fazendo essa temporada dividida em 3 etapas, tá dando resultado pra eles, porque aumentou o número de jogadores aqui, ó. Você teve um ganho de 4 milhões de jogadores. Lembrando que isso aqui, ó, ela vai à balança, entendeu? Então, por exemplo, óbvio que todo mês entra jogador novo no Liga Fulais, assim como sai. Quando o roxo tá do lado esquerdo, significa que perdeu mais jogadores do que ganhou naquele mês. Então, nesse mês de maio, a gente ganhou 4,6 milhões de jogadores, independente de ter perdido, sei lá, muitos jogadores. Então, ficamos no positivo nesse mês. E você vê que o número de jogadores ativos continua aumentando ainda, nesse sentido. Mas o número de jogadores máximos do Liga Fulais está reduzindo cada vez mais. Então, tipo, aliás, o número de jogadores que jogam no mês inteiro tá reduzindo cada vez mais. Se a gente tinha, em julho de 2023, 150 milhões de jogadores, agora a gente tá com 133 milhões de jogadores. Talvez esteja compensando um pouco aqueles 40 milhões que perderam essas entradas e saídas, com certeza. E ainda mais trazer novos servidores pra dentro da Riot, com certeza vai trazer mais números aqui. Mas mesmo assim, a gente tá vendo uma tendência de queda nos gráficos do Liga Fulagens. E isso é uma coisa bem preocupante. Por mais que a Riot tente, a gente tem o Google Trends, que coloca aqui as estatísticas de pesquisa de assuntos. Você pode pesquisar, inclusive. Eu vou botar Liga Fulagens Online Game. Vamos dar uma olhada como que tá as pesquisas de Liga Fulagens no Brasil. Pelo menos no Brasil. Tá, no último dia não. Vou colocar nos últimos 12 meses, vai. Então, ó, tá vendo? Liga Fulagens, ó. Quando ele teve ali aqueles momentos de alta naqueles gráficos, foram momentos que ele teve altas grandes aqui também. Só que aí no final das contas, Liga Fulagens seguiu uma tendência de queda. E ele tá se mantendo aqui num número bem baixo, se você for pra pensar. Pelo menos no Brasil, né? No mundo inteiro, vamos dar uma olhada como que tá as estatísticas do LoL. As estatísticas do LoL estão melhores no mundo inteiro. Mas mesmo assim, ó, quando tem ali o final do ano, a pré-temporada, e o campeonato mundial de Liga Fulagens, que foi o mais popular da história, você tem um drop muito grande depois disso. Um drop absurdo, na verdade. Então, depois do mundial de LoL, tipo, Liga Fulagens, teve ali um dos piores momentos, né? Aí agora a gente teve uma subidinha por causa da temporada, e agora voltou a ter uma queda. E essa queda vai saber pra onde ela vai. Então, embora as estatísticas de jogadores, elas estão sendo aumentadas, porque as pessoas estão curiosas pra ver o que que tá mudando no Liga Fulagens, a tendência de gráficos do Liga Fulagens, infelizmente, é se manter em queda. Tudo bem, que já teve momentos piores, ó. Por exemplo, 2022, foi realmente 2022, foi um dos piores anos da Riot, hein? A gente teve o ponto mais baixo do Liga Fulagens, e a tendência de todos os tempos, vamos dar uma olhada aqui, quanto que foi. Você vê que o Liga Fulagens, ó, não tá conseguindo, ele tá se mantendo, ele tá tendo umas altas quando a Riot faz umas coisinhas assim, mas em tendência de queda sempre o gráfico. E isso é uma coisa ruim, porque por mais... Ih, spoiler aí, o próximo vídeo que eu vou fazer, que é sobre a Nafiri, hein? Droga. Vamos ver aqui. Cadê o... o Active Players I.O. aqui, ó. Então, a tendência do Liga Fulagens é diminuir, mesmo que a Riot esteja tentando inflacionar esses números aqui. Então, essas mudanças de pré-temporada, coisas do tipo, estão sendo positivas pra trazer jogadores curiosos pra dentro do jogo. Mas esses jogadores, eles não estão ficando no jogo. E eu acho que esse é o maior problema atual da Riot. Como você pode ver, ó, nos últimos anos, a gente tinha essas tendências. 2020, eu acho que foi a pior atualização da história do LoL, quando a Riot fez os itens míticos, né? Então, o Liga Fulagens perdeu um grande número de jogadores nessa época. época também. Tipo, não chegou a ser 40 milhões. O máximo que a Riot perdeu foi 40 milhões nos últimos seis meses. Mas perdeu muitos jogadores. Talvez uns 20, 30 milhões eles perderam nessa época. Mas mesmo assim, em novembro de 2020, muita gente veio pro LoL também. Ó, você teve 23 milhões de novos jogadores nessa época. Então, compensou. E aí, ele se manteve estático até agora, aonde começou a realmente descambalear tudo pra baixo, sabe? E essa tendência, ó, tipo, a Riot consegue trazer jogadores, ó, mas você vê que o gráfico roxo ele nunca esteve tão pra esquerda e pra direita quanto ele tá agora. O que significa que a Riot tá conseguindo chamar a atenção dos jogadores, mas não tá conseguindo fidelizar esses jogadores. Entendeu? Então, talvez, fique aí o questionamento do que a Riot pode fazer pra fidelizar. Talvez os eventos do LoL não estejam tão interessantes, talvez o gameplay do LoL não esteja tão interessante e as pessoas estejam focando apenas, né, nas novidades que estão vindo, porque elas gostam ainda do universo. E lembrando que vai ter Arkane agora no final do ano, né, e eu tenho a expectativa de que a Arkane traga bastante jogador pro League of Legends. Inclusive, a Arkane trouxe, né, você vê que a tendência aqui, ó, de Arkane, no lançamento de Arkane, ó, foi mais ou menos 13 milhões de novos jogadores nessa época. Então, quando a Arkane lançou, no Netflix, e foi um sucesso absoluto, a Riot ganhou 13 milhões de jogadores que não abandonaram o jogo, continuaram se mantendo jogando desde então. Mas, a questão é que tem esse ponto aí, né, tipo, as novas empreitadas da Riot não têm dado tanto certo pra fidelizar esses jogadores. E aí, o que você acha desse vídeo? Escreve nos comentários se você concorda ou discorda, diz aí o que eu falei de errado, o que você acha que vai acontecer. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.